Salve galera de Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala é o Mad Max e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui a minha roletada, a nossa roleta cara, eu ia aguardar até quarta-feira, porém, eu tô muito de olho nessa roupinha bu, cara, eu tô precisando muito dela, falta 44 pontos, né, 44 freg, e eu tava fazendo meus cálculos aqui, eu e minha camisa, minha calculadora, no jutsu, e eu preciso de 308 pontos pra pegar essa roupinha ambu, eu tô com 3k e 200 de cupom, eu tava esperando essa roleta, eu tava esperando que viesse aqui o máximo de liberação de selo, mas eu pego a minha mão de meu boca, então, como não liberei esse sistema, eu vou na roupinha ambu, falta 44 freg, né, então, vamos lá sem enrolar, que eu tô, eu tô bem agoniado pra tocar essa roupinha, e vai que a gente tem a sorte de pegar o Asma, o Asma, esse Asma aqui, eu não ligo muito se ele vier, ou se ele não vier também, tô cagando pra ele, ele é muito parecido com o Asma, Lâmina dos Ventos, eu acho que ele até, o Asma Lâmina dos Ventos ainda é até melhor, a única diferença desse Asma aqui, é que ele dá, mais chakra, mais chakra, né, pra quem, pra quando tiver pelo menos, 3 ninjas reanimados, então, tu vai colocar aqui, Mu, Daidara, e ele, entendeu, só um exemplo, assim, então, não é, não faz muita diferença não, mas enfim, então, sem enrolar, esse povo tá tudo roletando doidado pra me pegar esse Asma aqui, mas eu não tô ligando muito pra ele não, se ele vier, é louco, né, eu quero estrelinhas, 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 é vida, e minha internet começou a bugar, e eu vou ter que trocar aqui, rapidão, pra não dar erro no vídeo, peraí, essa minha internet é bem troca, eu fiquei aqui, coloquei o 4G, mas o 4G não pegou, eu liguei o Wi-Fi e turnou de novo, enfim, agora vamos lá, sem enrolação mesmo, jogando direto aqui, vamos que vamos, hum, estrela, 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 pegando minha invocação, beleza, o que vier aqui é lucro, mano, o que vier é lucro, mas eu quero estrelas e pega minha invocação, Naruto de chakra, que merda, bora, fi, vai, vem que vem que vem com tudo, vem que vem que vem com tudo, pegar muito ferro de invocação, ô, selamento aqui, cara, isso vai ser bom pra quando a gente for rodar o, o baú do roxo, né, tamo lá com 200 e, cento e pouco, se a gente conseguir mais uns 50 ferramentos aqui, tá, tá bom, e tá estrelinha, estrelinha é vida, quero pegar roupinha, bu, pra colocar o MFC, estrelinha, estrelinha, bem umas de 10, pelo amor de Deus, umas de 5, sei lá, qualquer coisa, 5, boa, eita, bora, bora, não trava agora não, pô, pode travar agora não, ou internetzinha, não, não trava agora não, porcaria, ô, bosta, bora, é um vídeo rápido, não pode travar, vai, 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 boa, e uma de 10, pelo amor de Deus, aí, será que é pedir muito, e uma de 10 aí, 10 estrelas, 10 estrelas, 10 estrelas, 10 estrelas, é, me apareceu, pulou direto, caguei, 10 estrelas, 10 estrelas, 10 estrelas, meu Deus, que sofrimento, o outro esteja espera a internet peraí mano mora no acre fogo nem o 4g ta funcionando aqui cara que triste mano eu botei aqui pra vocês verem como eu tava no 4g e o 4g não tava funcionando ai o wi-fi da essas travadas ai né mas vou continuar o vídeo né vamo lá ô princesa vamo lá vamo lá não pode parar não né mano vamo só ver o quanto a gente gastou aqui o que a gente já ganhou nessa parada 14g, 210 pontos mano é isso ai hein e um maluco que tinha que cagado a gente ainda tem 1400 cupons ali então vai pegar essa roupinha hoje é hoje que a gente pega essa roupinha maluco eu to até emocionado pô louco a gente vai pegar roupinha maluco a gente precisa de mais 100 pontos se a gente não pega hoje a gente pega até quarta-feira né eu to sendo um pouquinho agoniado mesmo aqui se eu pudesse esperar um pouquinho tem 1000 cupons ali vamo gastar tudo essa bodega eu geralmente espero até opa 10 estrelas ouh isso é bom hein eu espero até quarta-feira pra gastar essas coisas qualquer coisa de evento dessa semana mas essa roletinha aqui é não da pra esperar cara não da pra esperar eu gastei mesmo não to nem vendo e eu quero pedir desculpa de vocês galera porque eu não consegui gravar ontem tô pegando as recompensas dos eventos até porque nem tinha muita coisa pra pegar na árvore eu só peguei aquela roupinha da Jade lá e não veio na câmara do tesouro seninho tinha 13 chaves e não veio nada por um desconto que seja legal na verdade veio o Naruto sem nem ou 50% de desconto só que eu não ia gastar com ele eu queria pegar essa roupinha aqui eu tava sabendo que ela havia eu queria pegar o Deidara mas ele tá a 16k praticamente então infelizmente vai ter um dia que a gente não vai ter tão cedo na conta mas vamo lá 44 fragmentos e agora vai travar na hora de trelo não tava na internet porcaria não me atrasa no vídeo pelo amor de Deus não me atrasa o vídeo não me atrasa o vídeo não me atrasa o vídeo a gente não pode afastar entendeu porque pegou os 50 se pegar mais fragmentos dessa roupa vai pro limbo entendeu então não tem como a gente não pode passar vamo lá vamo lá 35 36 37 38 39 40 41 de freg de freg em freg pra não ser apressado aparece aqui no cantinho quase não dá pra ver mas dá pra ver no cantinho bem pouquinho opa já conseguimos ai caramba olha a roupinha que lindo mano eu não vou pegar agora não porque eu quero ver quanto que eu sei que eu tenho atualmente 34 778 vamo 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 ver aqui como é que vai como é que vai sério que vai me travar agora sério mesmo alguém falou nos comentários ai hashtag net pro médio pelo amor de Deus vamos lá é eu preciso de um pc também né mas acho que uma net já quebra um galho pra jogar pelo celular mesmo que jogando no 4G não trava tanto mas o meu 4G não quer pegar hoje tá de troca comigo dois mil anos depois vamo lá destravou aqui e roupinhas sintetizar eu só tenho uma roupinha nessa conta mano que zoada veste ambu ataque na noite sintetizar caraca malucu Cara, quase 2k, mentira, foi tudo isso não, deixa eu ver 1139, isso é bom, maluco, cê tá é louco Bora passear lá na vila? Vamos passear lá na vila com essa roupinha nova Que massa, que massa Ih, ha Ih, ha, consegui a roupinha, consegui a roupinha Chupa pra quem não conseguiu, mentira, chupa não Espero que vocês consigam aí, galera Então é isso Os outros eventos, eu vou trazer 4 Vamos ver o que a gente faz Deixa eu ver o que que tem aqui Hum, vendedor já fiz Deixa eu ver o que tem pra pegar aqui Pacote online Já tirei tudo, né Que bom, chequei, já peguei Já peguei Os eventos da semana, tá muito mais gobelos Essa aqui eu não vou Ah, deixa eu ver o quanto pega Não, porque 136, é, tá bom, né Estamos, estamos a caminho do Do roxo, né Já tem 30 na, 30? Tem 30, acho que tem 40 Porque eu peguei um no grátis E aí a gente vai subindo devagarzinho, né Quando tiver os 180, a gente tenta Aqui mais, outro evento Compensação de locação, não vou gastar agora As perdas eu já gastei Não é uma grande coisa Anca de fora eu não vou entrar Aqui tem que pegar Tem que pegar XP, então eu caguei Acho que é isso mesmo, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like se você gostou E a gente se vê no próximo vídeo Falou e é nóis